Queridos, abrem sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2 Filipenses, capítulo 2 A partir do versículo 1 A palavra do Senhor diz assim Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdias Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Nada faz sais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um os outros Superiores a si mesmo Não tenha cada um em vista O que é propriamente seu Se não também cada qual o que é Dos outros Queridos, antes da gente entrar na exposição bíblica Mesmo Eu queria compartilhar uma coisa com você Eu não sei Eu sei que a gente está de jejum De redes sociais Eu tenho algumas pessoas Que postam algumas coisas pra mim E eu entro às vezes Só pra postar algumas coisas Mas talvez você tenha visto na rede social Na sexta-feira Chegou ao nosso conhecimento Várias denúncias de abuso sexual Por parte do Mike Bickel Que é o líder Do ministério IHOP Nos Estados Unidos Eles estão já Se eu não me engano Há 25 anos Com oração e intercessão 24 por 7 24 horas por dia 7 dias na semana É uma coisa linda o que acontece lá Se eu não me engano São mais de 300 missionários Intercessores de tempo integral E quando isso chegou Ao nosso conhecimento Eu liguei pra alguns amigos Que estão perto Que estão envolvidos Eu vou dizer uma coisa pra vocês Eu nasci na igreja Eu já vi muito escândalo E a gente não fica confiando no homem Mas o Mike Bickel Era um dos poucos caras Que eu olhava no mundo E eu falava Esse não Esse eu nunca vou ver Nada assim Então quando eu fiz a postagem Eu sei que algumas pessoas Até acharam leviana E prematura Principalmente O posicionamento Do FHOP aqui De se pronunciar Até antes Do que Kansas Agora eu queria dizer pra você Que nada foi Prematuro É uma coisa que está sendo Investigada Levantada já Há meses Não foi Uma coisa pontual Então Existem várias denúncias Existem documentos É Existem casos Que remontam Aos anos 80 Então O Mark Bickel Foi confrontado Três vezes Né E ele permaneceu Negando Então Eu queria só Que vocês entendessem Eu Porque eu fiquei muito tocado Eu sei que está Um monte de gente Descendo o pau No FHOP Mas o que eu li Do contexto Do que eu sei A imagem que me passa É muito mais Um zelo muito grande Do tipo Não vamos deixar Ninguém botar Pano quente No negócio Não vamos deixar Ninguém É Dar um outro nome Para o pecado Abuso pastoral Não é a mesma coisa Que abuso sexual Então eu vejo O FHOP Como Com zelo Muito grande Uma coragem Muito grande Porque é uma loucura Que parte do que é O ministério profético É sim denunciar O pecado E chega uma hora Que quem denuncia Parece que fica pior Do que quem cometeu O pecado É a loucura Da igreja Imperfeita Contaminada Mas por que eu estou contando Toda essa Eu estou com o meu coração Assim Eu já vi gente Preocupada Comigo Irmão Eu estou com o meu coração Estilhaçado Por isso Na sexta-feira Eu não conseguia dormir Eu fui dormir Cinco horas da manhã Porque Isso fere O corpo de Cristo E não tem como A gente Eu fiquei Falei para a Dani Hoje Dani Eu fiquei impressionado Como isso mexeu Meu coração está arrebentado Com isso A gente tem amigos Que estão lá Como o Vitor Vieira Então assim Irmão É muito Triste E por que eu estou falando Sobre tudo isso Na introdução da mensagem Porque o que eu vou compartilhar Com você Nessa noite Eu acho que fala Muito Sobre O que protege Não só O movimento De oração No mundo Porque irmão Isso é um É assim Uma ferida No movimento De oração Mas não só No movimento De oração Mas como Todos os movimentos Dentro da igreja E isso Nos alerta Para que Todo movimento Que exista Seja o movimento De oração De qual for Ele precisa Caminhar Junto Com a igreja Porque a igreja Ela preserva Ela protege Ela guarda Ela expõe E você vai vendo Desenrolado Essa mensagem Que Para que alguma coisa Assim aconteça A gente precisa ter Homens que se isolam Que se tornam Intocáveis Que não tem mais Ninguém que fale Na vida deles E Quando Paulo Diz essas palavras Aqui O que ele está Tentando preservar Aqui É justamente Essa Unidade Da igreja Paulo Diz essas palavras Para a igreja De Felipos E ela era uma igreja Muito especial No coração De Paulo Porque Paulo fundou Essa igreja E ela foi A primeira igreja Que Paulo fundou Na Europa Não só isso Mas ela era Uma igreja Na região Da Macedônia Então Por quem Paulo Atribuía Assim Uma grande Admiração Pela entrega Pela generosidade Então Nessa carta Inclusive Aos filipenses Paulo agradece Pelas ofertas Recebidas E o que é muito Interessante É que Diferente De outras cartas Que Paulo Escreve Por exemplo Como Aos Irmãos Da Galáxia Ou de Corinto Que pareciam Igrejas Que tinham Problemas Muito mais sérios Paulo vai tratar Aqui na carta Aos filipenses Sobre uma coisa Específica Que é O amadurecimento Do cristão Paulo vai tratar Nessa carta Sobre a formação Do caráter De Cristo Nos filipenses Ele não está tratando De um pecado Específico Ele não está tratando De lascivia Nem de moralidade O que ele está tratando É irmãos Vocês precisam Agora Crescer Em maturidade Ele diz Eu quero ver Cristo Sendo formado Em vocês No capítulo 3 Paulo fala Parte do que é O coração Dessa carta Então ele diz Eu não julgo Ter alcançado A perfeição Então ele está Cobrando O amadurecimento Deles Mas ele está Dizendo Olha gente Espera aí Eu sei que eu não sou Perfeito Mas ele diz Mas uma coisa Eu faço Deixando as coisas Que para trás Ficaram Eu sigo Em direção Ao alvo Então Paulo Exorta os filipenses A terem uma vida Cristã Genuína Um desenvolvimento Constante Do caráter De Cristo E ele evidencia Essa questão Da maturidade Do crescimento Do amadurecimento Em duas coisas Básicas Que ele vai repetir Na carta inteira Que é o compromisso Em primeiro lugar Com Deus E em segundo lugar O compromisso Com os Irmãos Então ele desenvolve Toda a carta Em cima disso Paulo Destaca também Ele fica todo o tempo Usando Cristo Como nosso modelo Então ele está dizendo A Cristo é o modelo Ele destaca Que Parte de uma Das características Essenciais De Cristo Que ele quer destacar Aqui É a sua Humildade Então em Filipenses Capítulo 2 Você puder Abra lá comigo 2,5 A gente leu Até o 4 Agora Mas quando Paulo está falando Esse amadurecimento Ele fica a todo momento Voltando e dizendo Cristo é a nossa referência Ele é nosso exemplo Ele é o nosso alvo Aqui no capítulo 2 Versículo 5 Ele diz assim Seja a atitude Seja a atitude de vocês A mesma de Cristo Que embora Sendo Deus Não considerou O ser igual Que o ser igual A Deus Era algo A que deveria Apegar-se Mas esvaziou-se A si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se Semelhante Aos homens E sendo encontrado Na forma humana Humilhou-se A si mesmo E foi obediente Até a morte De cruz Então Paulo está dizendo Nós precisamos Prosseguir Jesus é o nosso alvo Nosso modelo Nós não devemos Nos contentar Nos acomodar Antes que nós Alcancemos Esse alvo Então ele Ele fala Aos efésios Por exemplo Da estatura Da plenitude De Cristo Ele está dizendo A gente tem que Prosseguir Para o alvo De nos tornarmos Semelhantes A Jesus Quando a gente Olha para essa Carta de Filipenses Comparando ela Por exemplo Com Gálatas E Corintos A gente vai ver Que essa é uma Carta A gente pode dizer Assim Mais Alegre Por quê? Porque a situação Dos Gálatas Por exemplo Era desesperadora Na igreja Estava uma bagunça Lá Corinto Tinha vários Problemas Inclusive Morais De pecado Mas O que acontecia Aqui na igreja De Filipos É que Havia Problemas De Relacionamento Essa era a Dificuldade Dos filipenses A Bíblia Não traz Detralhes Claros Sobre esses Problemas De relacionamento Mas parece Que havia Uma falta De unidade Até na liderança Da igreja E que Esses problemas Eles estavam Centralizados Ou pelo menos Eles partiam Da divergência Entre Duas mulheres Então a briga Aqui O desentendimento Entre duas mulheres Estava contaminando A igreja Inteira O nome dessas mulheres Era Evodia E Sintiq Quando você olha Para o nome desse Você fala É treta Vai dar problema Não é assim? Cara Espero que não tenha Nenhuma Evodia Se tiver Eis que muda O seu nome Hoje Então Eu amo Esse texto Que a gente vai ler Porque Paulo Traz aqui Um caráter Humano Ele está tratando Um problema Real Mas ele não é Pragmático Ele não é Seco Mas na forma Dele de tratar Paulo mostra O caráter humano E familiar Da igreja Então vá comigo Para Filipenses Capítulo 4 Olha queridos Como essas palavras São A gente tem falado Tanto da restauração De algumas coisas Elementares Na vida da igreja Paulo está tratando Aqui uma Treta Um problema E olha o que ele diz Filipenses 4 1 Portanto Meus amados irmãos Permaneçam firmes No Senhor Amo vocês E anseio Vê-los Pois são A minha alegria A minha coroa De recompensa Agora suplico A Evodia E Sintiq Tendo em vista Que estão no Senhor Resolvam O seu desentendimento E peço A você Meu fiel colaborador Que ajude Essas duas mulheres Pois elas Trabalham Arduamente Comigo Na pregação Das boas novas E também Com Clemente Com os meus Outros colaboradores Cujos nomes Estão escritos No livro da vida Então fica claro Que Paulo estava falando Aqui de duas mulheres Que eram extremamente Envolvidas Não só com a igreja Mas com a vida Ministerial Então quando ele fala Aqui de Clemente De outros colaboradores Ele está falando De líderes Da igreja Então havia aqui Uma clara Não só Discordância Entre essas duas mulheres Mas um Desentendimento Entre elas Ou seja O pau fechou E fica claro Para mim Que a divergência Entre essas duas mulheres Era mais difícil De se resolver Por que irmão? A gente tem uma tendência Natural de ver Que quando dois irmãos Têm um problema A gente tem uma Inocência Em pensar Que sempre tem Um lado certo E um errado Como diz O Júnior Irmão do pastor Luiz Hermínio Ele diz assim Toda história Tem três lados O meu O seu E o de Deus Então é mais ou menos assim Toda história Tem três lados E o problema Aqui Que era difícil De resolver A questão Dessas mulheres É porque as duas Eram mulheres De Deus As duas Eram mulheres Frutíferas No ministério As duas mulheres Aqui eram admiradas Por Paulo Então não havia Um lado bom E um lado ruim Se fosse assim Seria muito mais fácil De resolver Então Agora provavelmente Querido Existiam aqui Erros e acertos Dos dois lados Como eu falei As duas eram Mulheres de Deus Eram mulheres comprometidas Eram mulheres fiéis Mas que não estavam Se entendendo E lógico A gente não precisa Dizer mais nada Para entender Que isso estava Logicamente Errado E o que Paulo Está mostrando aqui Parece claro Para mim É que esse Desentendimento Entre essas duas Mulheres Que eram líderes Que eram referência Estava começando A afetar As outras pessoas Estava começando A contaminar A igreja E comprometendo A unidade Como um todo Você entende Que a treta Já não era Delas Mas só O que estava Acontecendo Aqui Provavelmente É que essas Mulheres Estavam dividindo A igreja Em dois grupos Então tinha Gente que já Estava Tomando partido De um lado E tinha gente Que estava tomando Partido do outro E Paulo Destaca Que a importância Delas se acertarem De terem Unidade E Paulo Vai Apontar Um caminho Para isso Qual é o caminho Que ele aponta A imitação Da humildade Encontrada Em Cristo Então em outras palavras Havia uma questão De orgulho Aqui Impedindo A reconciliação Verdadeira Então Paulo Ele aponta No primeiro texto Que a gente leu Para quatro Atitudes Que eram Indispensáveis Para a manutenção Da unidade Toda vez Toda vez Que eu vou falar De quatro pontos Eu me sinto Eu me sinto Meio coach Irmão Não é isso Então Paulo Fala de quatro coisas Quatro atitudes Que eram Indispensáveis Para a manutenção Da unidade Da igreja Ele fala Da exortação Da exortação em Cristo Da consolação De amor Da comunhão Do espírito E dos Entranháveis Afetos E misericórdia Que é uma palavra Legal pra caramba Que a gente não sabe Direito o que é Mas eu queria agora Falar um pouquinho Sobre cada uma Dessas coisas Paulo começa falando Sobre a exortação Em Cristo Agora olha só O que Paulo Quer dizer com isso Quando a gente olha O início do capítulo 1 Paulo está falando Sobre as suas dificuldades Então ele está falando Sobre a sua prisão Ele está falando Sobre perseguição Sofrimento E o que Paulo Quer dizer É preparem o coração De vocês Porque essa perseguição Vai acabar Alcançando Vários de vocês Ele está dizendo Os tempos São maus Depois ele fala Sobre eles lutarem Juntos pelo evangelho Está dizendo Gente é um tempo De perseguição Nós precisamos Defender o evangelho A gente precisa Estar juntos No versículo 29 Do capítulo 1 Ele vai dizer assim Porque vos foi concedida A graça De padecer Diz por Cristo Não somente De crer Diz nele Então ele está dizendo Olha ele tem um privilégio Aqui Vocês não foram chamados Só para crer Em Cristo Mas inclusive Para padecer Por ele Então E aí Paulo Fala Em primeiro lugar Se há Pois Alguma Exortação Em Cristo Então o que Paulo Está dizendo Está mostrando aqui É que diante dos desafios Perseguições Perseguições Diante da responsabilidade De em tempos maus Anunciar o evangelho A unidade Da família da fé O cuidado E a proteção Mútua Seriam Indispensáveis É isso que ele está Construindo aqui A palavra exortação Fala de Às vezes a gente Confunde isso Mas exortação Fala de Consolo De encorajamento O que Paulo Está dizendo aqui É que diante de um risco Real e iminente De cadeias De tribulações Para que a unidade Entre eles Permanecesse Eles precisariam Permanecer Prosseguindo Em se tornarem Parecidos Com Jesus E precisaria Ver entre eles Consolo Encorajamento E Exortação Mútua Paulo nos escritos Dele Nas cartas De Paulo Pelo menos 160 vezes Ele usa Essa expressão Mútua Ou mútuo Ele está falando Disso querido Do caráter Da igreja Aonde nós Caminhamos Nos movemos Existimos Ministramos Servimos Cuidamos Protegemos Uns Aos outros Mais uma vez Paulo Usa Jesus Como referência Ele está apontando Para Jesus E ele fala Olha Se há alguma Exortação Em Cristo Então ele está dizendo Olha É para essa É para isso Que nós temos unidade Isso é o que nos segura Ele diz Nós temos uma unidade Em Cristo O que ele está construindo Aqui A gente não tem Uma unidade Só por afinidade A gente não tem Uma unidade Só por amizade Só por ter Uma necessidade Ou só A gente não tem Unidade Só por uma Conveniência Só porque é bom A gente não tem Unidade Só para obter Algum benefício Mas nós temos Unidade Porque existe Um elemento Espiritual Em nós Porque existe Um corpo espiritual Místico De Cristo Porque nós estamos Reunidos Não em torno Só de uma ideia Não só de um propósito Não só de uma missão Mas nós estamos Reunidos em torno De uma Pessoa Ele está dizendo Isso Nos une Então ele está dizendo Olha O consolo Encorejamento Mútuo Promovem A unidade Do corpo De Cristo Cristo é formado Em nós Em meio Ao convívio Ao convívio Com O corpo De Cristo Querido Não existe Essa formação Do caráter Cristão Sem o convívio Com o corpo Para nos tornarmos Parecidos Com Jesus Nós precisamos Estar inseridos Dentro do corpo Dele Por quê? Porque a prova Das nossas motivações Do nosso servir Ou não Da nossa capacidade De perdoar De amar De encorajar Ela Todas essas coisas Elas estão Presas A gente se relacionar Um com os outros Não dá Para fazer isso Sozinho Então Para nos tornarmos Parecidos Com Jesus Eu preciso Da sua carne E do seu sangue Na comunhão Eu preciso Do corpo De Cristo Por isso A mutualidade É tão importante Então por isso Entenda o que Eu vou te dizer É por isso Algumas pessoas Fazem perguntas Para nós Fazer é importante Porque elas Têm dificuldade De entender Algumas coisas Que a gente diz Por terem vivido Uma história Muito diferente Mas é por isso Que a vida Da igreja Não está Centralizada Nos pastores Nós somos Colaboradores Mas essa Essa conexão Do corpo Onde aconselho Repreensão Ajuda E confronto Mútuo Isso nunca Vai ser substituído Nem pela figura E nem pelo papel De um pastor Você não desenvolve Isso Você não cresce Nessas coisas Indo num gabinete Pastoral Uma vez por mês Irmão Isso acontece No convívio Do corpo É por isso Também Que é um absurdo Restringir Os movimentos Da igreja O aconselhamento Mútuo O relacionamento Entre os irmãos De uma forma Mecânica Existem igrejas Que dizem assim Não, vocês não podem Orar uns pelos outros Não, só quem pode Aconselhar São os pastores Né Vocês não podem Edificar uns aos outros Por quê? Não, porque pode Destoar da liderança Por quê? Porque tudo é focado Na liderança Irmão Isso é do diabo Por quê? Porque a vida Da igreja É Mútua Então nós ensinamos Aqui que mesmo Que eu tenha Um líder Para quem eu presto Contas Onde eu tenho Um compromisso E uma obrigação Uma obrigação Em amor De prestar contas Da minha vida Isso nunca Vai impedir Que eu sente Com outros irmãos Que eu sente Com outros amigos Que eu sente Com outros pastores Que eu sente Com outros líderes Que eu sente Com pessoas De outras igrejas Para me aconselhar Para buscar Orientação A gente não pode Engessar isso Por medo De que dê ruim Irmão Eu vejo que as igrejas Fazem muito Desses movimentos Assim Não, você não Só quem aconselha Aqui são os líderes E os pastores Porque Não, porque você pode Receber Um conselho ruim E isso pode ser Ruim para você Agora eu pergunto Podem acontecer Mesmo problemas A pessoa receber Um aconselhamento errado Fora de um princípio Bíblico Pode acontecer Inclusive Digo para você Provavelmente Vai acontecer E quando isso acontece O que a gente faz? A gente trata Ué A gente conserta Agora o que nós Não temos É o direito De para nos preservar Para evitar O problema A gente abrir Mão De uma coisa Que faz parte Da base Da essência Do que é ser igreja Irmão Que é Deixar o povo Se relacionar Se exortar Se consolar Se estimular Mutuamente Então eu não posso Pegar um problema Que eu estou vendo aqui Que pode ser real Então é o seguinte Vamos resolver esse problema Da seguinte forma Vamos abrir mão Vamos abrir mão De uma coisa Que Deus Estabeleceu Claramente Como um princípio Porque a mutualidade É um Princípio Provérbios 11 14 Vai dizer Que na multidão De conselheiros A sabedoria Ou segurança Agora irmãos Por que a Bíblia Não diz Que na multidão De conselhos Mas na multidão De conselheiros Sabe por quê? Porque mesmo Entre os cristãos Maduros Mesmo entre Aqueles que tem Maturidade suficiente Para serem Considerados Conselheiros Mesmo entre Os líderes Vai haver Divergência Porque as pessoas Vão ter aspectos Diferentes De olhar Vão se lembrar De textos Diferentes Vão ter Experências Diferentes Então a Bíblia Está nos ensinando Que na multidão Dos conselheiros Quando nós Entramos E nós expomos As nossas Debilidades As nossas Qualidades As nossas Dúvidas As nossas Certezas Juntos Nós crescemos Para um lugar De Segurança Então a igreja Precisa Ter Essa vida Comum E diária Que é dividida Qualquer Coisa Fora Disso É uma Cópia Barata É uma Imitação Barata Então se nós Estamos em Cristo Essa vida De Jesus Ela precisa Correr entre Nós Nós podemos Ser Eu não vou Entrar nisso Todo mundo Sabe Nós podemos Ser um Corpo Com membros Diferentes Mas é o Mesmo Sangue Que irriga Tudo É a Mesma Vida Que envolve Todos os Órgãos Do corpo Então essa Vida de Jesus Ela precisa Correr Em nós Uns Para os Outros Quando nós Estamos juntos Quando nós Dividimos 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 A vida De Jesus Uns Com os Outros Porque Quando a gente Está junto Na mesa Querido Nós Dividimos A nossa Vida Damos O nosso Tempo E dividindo A nossa Vida Nós Dividimos Também O depósito De Jesus Que há em Nós Então nós Dividimos A nossa Própria Vida E a Vida De Jesus Uns Com os Outros É a Vida De Jesus Circulando No meio Do corpo Então é Por isso Que na Ceia Nós Nos tornamos Participantes Entenda Isso Da mesma Carne Do mesmo Sangue O mesmo Sangue E a mesma Vida Que corre Em mim Corre Em você E nós Estamos Unidos Por isso Em segundo Lugar Paulo vai Falar da Consolação Do amor Então Paulo Aqui Aprofunda O entendimento Da mutualidade De consolo Apontando Novamente Para o modelo De Jesus Ele fala Do seu Amor Então o amor Aqui Quando ele fala Do consolo Em amor O amor Se torna A normativa Dos nossos Movimentos O amor Ele se torna A normativa A referência A regra Para os nossos Sentimentos Emoções E movimentos O amor É a peneira Que separa E prova As nossas Motivações E o porquê Nós estamos Fazendo as Coisas E mostra O que é Aprovado Ou desaprovado Então Então é Então é muito Interessante Porque Jesus Disse Que o Cumprimento De todos Os outros Mandamentos Dependiam De Dois Mandamentos Você não Precisa abrir Mateus 22 36 a 40 Algumas 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 Pessoas Chegam Para Jesus E Dizem Mestre Qual É o Maior Mandamento Da lei Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De Todo Seu Coração De Toda Sua Alma De Todo Seu Entendimento Esse é o Primeiro E Maior Mandamento E O Segundo É Semelhante A Ele Ame O teu Próximo Como A si Mesmo Desses Dois Mandamentos Depende Toda Então o amor ele é normativo Todos os nossos movimentos e ações devem ser balizados irmão Devem passar pelo crivo Primeiro do amor ao Senhor e depois do nosso amor uns pelos outros Então a gente precisa ter a empatia, o interesse, o compromisso Primeiro com o Senhor e depois uns com os outros Entenda uma coisa tão forte que eu vou te dizer A questão da unidade, de não haver fofoca, de não haver divisão É um desafio querido, para qualquer comunidade Agora, o verdadeiro amor é o antídoto para as divisões e as facções Aonde a divisão e facção, isso sempre vai ser proporcional a nossa falta de amor Então Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5,14 Ele vai dizer o amor de Cristo, ele nos constrange Ele diz nós ficamos constrangidos, envergonhados Então o amor de Jesus, ele nos dissuade O amor de Jesus nos convence, nos comove, nos constrange A que? A nós termos um comportamento específico Que seja condizente com o exemplo de Jesus Com o amor que ele nos dá a cada dia A cada falha que cometemos, a cada dor que nós temos Então o amor é o antídoto para o orgulho que promove as facções e as divisões Então Paulo vai dizer, eu quero confessar para você Essas palavras que eu vou ler agora são para mim das palavras mais difíceis da Bíblia Esse é o versículo que eu queria tirar da Bíblia Porque ele é muito difícil Ele é um desafio para mim todas as vezes que eu leio ele Paulo diz, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento, até aqui tudo bem Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade Mas depois ele diz assim Considerando cada um os outros superiores a si mesmo Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu Se não também cada qual o que é do outro Aqui ele vai ampliar e vai mostrar para a gente que o antídoto Para o orgulho, o sentimento faccioso É o amor e a humildade Então ele está dizendo, não façam nada por partidarismo, vanglória Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo Irmão, como esse texto é difícil Uma humildade a ponto de a gente sempre olhar para os outros E realmente de coração considerar eles superiores a nós Essa pessoa é melhor que eu Esse cara tem um coração melhor que o meu Irmão, como isso é desafiador Porque a nossa tendência humana é a gente ir para um lado totalmente contrário Talvez com exceção de poucas pessoas no mundo que a gente admire muito Então você tem alguém que você idealizou Que você acha que é um grande homem de Deus Uma grande referência Talvez até para esse homem seja fácil você olhar para ele E se considerar menor que ele Mas será que com a pessoa que está do teu lado Que você vê as falhas Que você vê os defeitos, as limitações Será que a gente consegue ter esse tipo de pensamento? E eu preciso que você entenda que a humildade, irmão Não confunda A humildade não é a gente pensar de nós mesmos Menos do que a gente deveria Não é a gente pensar que a gente é menos que é Mas nós temos a consciência das nossas limitações Das nossas fraquezas, dos nossos pecados Eu gosto muito de um texto Eu vou ler um pedaço curtinho para você De William Law Falando sobre a humildade E ele diz assim Para desenvolver a humildade pessoal ao meditar Ele está dizendo como você desenvolver no seu coração a humildade Simplesmente examine a sua vida Suponha que todos os seus pensamentos De repente se tornem transparentes perante o mundo Se alguém soubesse que motivações secretas corrompem Até as suas ações mais nobres Você já não esperaria ser respeitado por causa da sua bondade Pense em como é vergonhosa a natureza do pecado E como é grande a reparação necessária para purificar-nos da culpa Exigiu-se nada menos Que o sofrimento e morte do Filho de Deus Há espaço para orgulho Quando partilhamos de uma natureza como a nossa Todos nós amamos a humildade E odiamos o orgulho Nos outros Que droga né Então o amor e a humildade Eles são Irmão Ouça isso O amor e a humildade São capazes de sufocar E expelir O orgulho E o sentimento faccioso Aonde há amor e a humildade O sentimento faccioso O orgulho não consegue crescer Então a nossa união A nossa unidade Ela é uma decisão É claro que nessa decisão pela unidade Eu vou dizer para você Eu não vou te enganar Com alguns é bem mais fácil E com outros É bem mais difícil Sempre vai existir pessoas Com quem a gente tem afinidade Com quem não tem Irmãos que são mais fáceis de lidar E irmãos Da décima terceira tribo de Israel A tribulação Mas faz parte Agora Ouça outra coisa Que eu vou te falar Tão termômetro Que Termômetro Perdão Presta atenção No que eu vou te falar Tão importante Existe Existe um termômetro Isso é importante Guarda no seu coração isso Existe um termômetro Que nos ajuda a medir Não no outro Em nós mesmos Que ajuda a medir O quanto de amor E humildade Nós estamos desenvolvendo E sabe Que termômetro é esse A capacidade Que nós temos De exercer Uma submissão Mútua Porque tem gente Que fala Eu só obedeço A Deus Não Deus trata Comigo É Agora Entender Querido Que os irmãos Com quem nós convivemos A gente está falando De uma comunidade De fé Uma família Da fé Então entender Que os irmãos Têm o direito A pessoa Que está sentada Do seu lado Que faz parte Da mesma família Mesma comunidade De fé Que você Você precisa Entender Que ela tem o direito De te confrontar Você precisa Entender Que nós devemos Ajudar Os outros irmãos Confrontando eles E ser confrontado É ruim Às vezes Confrontar é pior Sabe porquê? Porque quando você confronta Você expõe sua vida Para ser confrontado também Se você está disposto A falar Você também precisa Necessariamente Estar disposto A Ouvir Às vezes Quando você fala As pessoas se ofendem Com você Você perde uma amizade Aí você pensa Mais em você E você não confronta O pecado do outro E perde a oportunidade De ajudá-lo Sabe porquê? Porque você está pensando Mais em você Do que nele Nós precisamos entender Querido Que nós não podemos Como família de fé Fazer simplesmente O que nós queremos E dane-se O que os outros pensam Sem me importar Com o que isso pode gerar No outro Nós precisamos entender Que nós não podemos Simplesmente escolher Não prestar conta Por outro lado A gente precisa entender Que como família de fé Nós não podemos Simplesmente Deixar de nos envolver Com a vida das outras pessoas A ponto de Não poder entrar Para interferir Por quê? Porque a santificação A formação Do caráter De Cristo Em nós Passa Pela Mutualidade Eu não estou Descaracterizando Aqui o poder Da oração De você se fechar No seu quarto A gente só está falando De coisas complementares Mas é muito fácil Ser santo E paciencioso Sozinho Com você mesmo Apesar de que Às vezes eu fico Tão brabo comigo Que eu queria sair de mim Mas aonde isso é provado É no relacionamento Mútuo Então eu preciso entender Que eu não posso Simplesmente não me importar Eu preciso entender Que eu não posso Simplesmente não ligar Para a opinião dos outros Eu preciso entender Que eu não posso Querido Impedir que as pessoas Não tenham espaço Para dizer Para dizer para mim Que eu errei E que eu também Não tenho O direito De não falar Para elas Que elas erraram Isso é vida De igreja A gente não pode Esse sentimento Cara Quem que é você Vá cuidar Da sua vida Compre um gato Aí você pode Cuidar da sua vida E da sete do gato Então Isso não é Um direito Na comunidade De fermão Por quê? Porque existe Uma mesma vida A sujeição Mútua É uma das provas Inclusive Do nosso temor Ao Senhor Se você teme A Deus De verdade Isso vai refletir Na sua submissão Para os seus irmãos Você não precisa Abrir Efésios 5 21 Diz assim Paulo diz Sujeitem-se Uns aos outros Por Temor a Cristo Então ele está Dizendo Se sujeite Sabe por quê? Por temor O seu temor Por Jesus Vai fazer com que Vocês se sujeitem Uns aos outros Querido Quando eu olho Para uma história Como essa Do Mike Bickle É a mesma história Que se repete Sempre Normalmente Os grandes Líderes Se perdem Sabe quando? Quando eles ficam Tão grandes Tão poderosos Tão espirituais Que ninguém mais Consegue falar Na vida deles Eles são Tão incríveis Tão maduros Tão sobrenaturais Que ninguém Está no nível De exortá-los Vai dar desgraça Eu vou te dizer Uma coisa Que eu tenho Para mim Eu não estou Isso não é doutrina Eu falei para você Esses dias Esses dias Vem um menino Que pediu Para orar comigo E a oração Dele foi Eu quero orar Para o Senhor Guardar seu coração Disso Irmão Eu ouço Todo mundo Pode ser A pessoa Que foi Pode ser Alguém Que acabou De se converter Eu sempre Deus sabe A minha sinceridade Às vezes Eu tenho Uma tendência De Poxa Uma criança E aí Eu entendo Eu entendo Que nós Fazemos Parte Do mesmo Corpo E que Jesus Pode usar Quem Ele quiser Para me exortar E me reprender Então Então a nossa Sujeição Sua vida Você precisa Falar 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 Daquilo Que você Não Quer Falar Você Precisa Mexer Naquilo Que você Não Queria Mexer Você Precisa Ser Afiado Né Às vezes Por irmãos Que tem Menos Caminhada De fé Que você Que tem Menos Experiência Que você Que conhecem Menos Que você Que tem Menos Título Que você E se a gente Perder isso Nós perdemos O Temor A busca Pelo amor Genuíno E a humildade Querido Devem ser Uma decisão Agora O Senhor Jesus Ele não nos Oferece Apenas o Exemplo Do amor E da humildade Ele não dá Para nós Só o exemplo Mas ele Nos auxilia Também Nesse processo Em terceiro lugar Paulo vai falar Da comunhão Do Espírito Então a nossa Comunhão Com o Espírito De Deus Opera em nós Essas coisas Opera em nós O amor Opera em nós A humildade Opera em nós A sujeição Galatas Capítulo 5 Versículo 22 Se não precisa abrir Vai dizer Mas o fruto Do Espírito É amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão E domínio Próprio Contra Essas Coisas Não há Lei Então existe Uma comunhão Da igreja Que não é Gerada Só pela Decisão Que não é Gerada Só pela Consciência Que não é Gerada Só por Entender Mas que é Gerada Pelo Espírito De Deus A Bíblia vai dizer Que existe Diversidade De dons Mas um Só Espírito Promove Todos A Bíblia vai dizer Há um só corpo E um só Espírito A Bíblia fala De um só Espírito Da Fé Então ela vai dizer Nós estamos unidos Na carne e no sangue De Jesus Mas nós estamos unidos Também no mesmo Espírito Quanto mais cheios Do Espírito De Deus Nós estamos Isso precisa Refletir Nos nossos relacionamentos Uns com os outros E em quarto lugar Ele fala Dos entranháveis Afetos E misericórdias Essa expressão Ela é tão interessante Porque ela fala De uma coisa Que é Profunda Que vem de dentro Ele fala Olha Os entranháveis Afetos E misericórdias A palavra grega Aqui é uma palavra Estranha É Splankion E ela fala Justamente Das entranhas Das vísceras Então por que querido? Porque na antiguidade Se acreditava Que as emoções Ela vinha Das entranhas Das vísceras E isso não fala Só do intestino Mas quando ela fala Das entranhas Ela está falando Do coração Do pulmão Do estômago Dos intestinos Por que? Provavelmente Porque quando emoções Profundas Mexem com a gente Isso mexe Nesses órgãos Se fica nervoso Se fica Enjoado Com dor de estômago Você recebe Uma notícia Que te choca Isso pode soltar O seu intestino Você recebe Uma coisa Que alegra Seu coração Isso te dá Palpitação Taquicardia Algumas coisas Podem deixar você Ansioso Com a respiração Ofegante Então quando Quando fala Desses Entranháveis Afetos Ele está fazendo Um apontamento De que não é só Um afeto E misericórdia Comum Mas ele está falando De uma coisa Que vem lá De dentro Então Paulo Está apontando Aqui Para uma característica Entenda Por que Paulo Eu vou construir Isso para você Por que Paulo não só Falou Que haja em vocês Afetos E misericórdias Mas ele usa Essa expressão Entranháveis Afetos E misericórdias Porque Paulo está falando Aqui de uma característica Necessária Na vida da igreja Que não é só Normativa Ou não é só Da lei Mas que envolve O coração Que envolve Sentimento Que envolve Afeto Que envolve Emoções É isso Que ele está falando Ele está falando De uma misericórdia Que mexe Com você Que sai de dentro Algumas vezes Essa palavra Splankinon Era usada Também para falar Dos órgãos Sexuais Não só do homem Mas da mulher Mas está Qual é a referência Daquilo que é gerado Dentro As crianças Eram comumente Chamadas de Splantia Que fala Daquilo que vem De dentro Que é a carne Da minha carne Que é o sangue Do meu sangue E Jesus Por que Paulo Usa essa palavra Os entranháveis Sabe por quê? Porque Jesus Usou várias vezes Essa expressão Então com isso Paulo está fazendo Uma referência De volta As palavras de Jesus Apesar de na nossa Bíblia Ter uma vez só Usado essa expressão Entranháveis Afetos Paulo está falando Daqueles sentimentos Mais intensos Ele está falando Daquilo que vem Do coração Mesmo Então Jesus Vai citar essa palavra Algumas vezes E eu vi um comentarista Grego falando Que poderia ser traduzido De certa forma Esse foi um sentimento Que fez Com que o meu coração Se contraísse Convulsivamente Jesus está dizendo Isso mexeu comigo Lá dentro Então eu vou te dar Alguns exemplos Marcos 1,41 Quando Jesus Encontra um leproso Que pede para ser curado E a Bíblia diz assim Jesus Profundamente Compadecido Aqui está falando Dessa compaixão Das entranhas Em Marcos 6,34 Diz Quando Jesus Viu o povo Quando Jesus Viu o povo Como ovelha Sem pastor Então a Bíblia diz assim Quando Jesus Saiu do barco E viu Uma grande multidão Teve Compaixão Deles Porque eram Como ovelhas Sem Pastor Então Jesus Está dizendo Isso Mexeu com ele Profundamente Lá em Mateus Capítulo 20 Versículo 34 Quando Jesus Encontra cegos Que estavam pedindo Para ser curados A Bíblia diz assim Condoído Jesus Tocou-lhe os olhos Está dizendo O que é o condoído É sentir a dor Junto Eu senti a dor Deles Pela cegueira Isso mexeu Com o meu coração Com a minha profundidade Lucas 7,13 Fala da viúva Dinaim Que perdeu O seu único filho Olha irmãos Quando o senhor A viu Sentiu Profunda Compaixão Por ela Ele está dizendo Isso não só Me tocou Eu não fiquei Só compadecido Mas isso Mexeu Com Com o meu coração Com o meu interior Todas essas coisas Falam De Jesus Tendo Sentimentos Profundos É o filho É o filho de Deus Mas está falando Ele sentir misericórdia Afeto Empatia Amor Jesus vai usar Essa expressão Também Em duas parábolas Do servo Incompassivo E quando fala E quando fala Também Da misericórdia Em relação Ao filho pródigo Jesus está falando Aquilo que mexe Lá dentro Então Paulo Escolheu Essa palavra Com certeza Com muito cuidado Escolhendo Refletir O profundo amor De Jesus Por quê? Porque Deus se revela Para nós Nas escrituras Como um Deus Que é cheio de sentimento Como um Deus Que amou Como um Deus Que se ira Como um Deus Que chorou Como um Deus Que se compadece Como um Deus Que tem ciúmes E Paulo está dizendo Vocês precisam fazer Todas essas coisas Mas isso não é mecânico Isso não é É sistemático Isso não tem Um fim só É Quando a gente Pragmático Mas Paulo está falando Isso precisa ser Algo que está Entranhado em vocês Que está mergulhado Lá dentro Então você entenda Que quando Paulo Aponta para todas Essas quatro caracalhas Características Ele começa partindo De um problema Que era o problema Das divisões Dos conflitos E das facções Que podiam comprometer A unidade Mas aí Ele aponta Para essas quatro virtudes E o que ele está dizendo É que essas virtudes Seriam o sinal A marca E a prova De que os filipenses Estavam avançando Em Maturidade Então vocês precisam Amadurecer Vocês não tem problemas Morais Como os corintos A igreja não está Selando como na galáxia Mas ele está dizendo Vocês precisam Amadurecer Na sua Formação De Cristo Em se parecerem Mais com Jesus Vocês precisam Crescer na consolação No amor Na comunhão Na misericórdia Na humildade Então ele fala Dos afetos Verdadeiros Das entranhas Do coração Do sentimento E isso deveria ser A marca De que eles estavam Amadurecendo E se tornando Cada vez mais Parecidos com Jesus A profundidade Do sentimento Que eles tinham Em relação Uns aos outros Irmão Eu amo isso Por quê? Porque Paulo está aqui Treinando E capacitando A igreja E a liderança Mas ele não está Falando só De crescer Ele não está Falando só De produzir Ele não está Falando só De liderar Ele não está Falando só De uma Obediência Mecânica Mas ele está Falando de Sentimentos Vivos E Profundos Ele está dizendo A gente precisa Fazer todas Essas coisas Mas a gente Precisa cuidar Para que isso Não seja Mecânico Para que isso Não seja Só uma coisa Que você Aprendeu Que precisa Ser feita O que ele está Dizendo É que você Precisa fazer A coisa certa Do jeito certo Que é de dentro Para fora Isso precisa Partir daqui Das suas Entranhas E logo no começo Na carta aos Filipenses Ele mostra Que o que ele Está fazendo Com os Filipenses Ao chamar A atenção Deles Não era Só uma Supervisão Administrativa Mas Paulo Começa Também Dando Exemplo Expondo Seu Coração Irmão Eu amo Esse texto Aqui Olha como a gente Olha para essas Coisas E a gente Precisa Entender Para onde Nós precisamos Voltar Como igreja Irmão Eu não estou Dizendo que a gente Não deve ter Estratégia Movimento Mas Mas a gente Não pode Deixar Com que Alguma Visão De crescimento Da igreja Tire a coisa Que é Essencial Paulo está Ordenando Aqui Dirigindo A liderança Mas Olha as Palavras Desse Homem Olha como Ele começa A carta Vai comigo Para Filipenses Capítulo 1 A partir do Versículo 7 Olha as Palavras Dele São Palavras Carregadas De emoção De coração Palavras Entranháveis É justo Que eu Assim Me sinta A respeito De todos Vocês Uma Vez Que os Tenho No Meu Coração Pois Quer Nas Correntes Que me Prendem Quer Defendendo E confirmando Evangelho Todos Vocês Participam Comigo Da graça De Deus Deus É minha Testemunha De como Eu tenho Saudades De todos Vocês Com Ele vai Falar Do profundo Aqui de volta Com A profunda Afeição De Cristo Jesus Essa é Minha oração Que o amor De vocês Aumente Cada vez Mais Em conhecimento Em toda Percepção Para discernir O que é Melhor Afim De serem Puros Irrepreensíveis Até O dia De Cristo No versículo Anterior A esse Paulo Vai dizer Eu estou Convencido De que Aquele Que começou A boa Obra Em vocês É fiel Para completar Ele está Dizendo O senhor Vai completar A obra Vocês vão Amar Mais Vocês vão Divergir Menos Vocês Se envolverão Mais Um Com a vida Dos outros Vocês vão Ter mais Compaixão Vocês vão Ter mais Afeto Mais Empatia Mais Disposição Mais Comunhão E para Finalizar Filipenses Capítulo 2 Versículo 2 Se puder Abra lá Comigo Paulo diz assim Completem A minha Alegria Tendo O mesmo Modo De pensar O mesmo Amor Um Só Espírito E uma Só Atitude Agora Eu quero Tentar Corrigir Algo Aqui Quando Paulo Fala Da Mesma Forma De Pensar É claro Que ele Não está Falando Sobre Todas As Coisas As Pequenas Coisas Pequenas Diferenças As Discordâncias Ele Está Falando Sobre O Macro Ele Não está Falando Sobre Pensar Todos Igual Mas Ele Está Falando Sobre Ter A Mesma Disposição De Mente Sobre Pensar Do Mesmo Jeito Agora O que Significa Isso Como Eu Disso Para Você Na Multidão De Conselheiros A Sabedoria Então É Importante Que A Gente Tenha Discordâncias É Importante Que A Percepções É Ênfases Vontades Diferentes Então A Gente Não Precisa Pensar Igual Em Todas As Coisas Eu Quero Dizer Para Você Que Isso Nunca Vai Acontecer Irmão Nem Com A Esposa A Concorda Em Tudo Irmão Nem Com A Igreja Que Eu Que Comecei E Fundei Eu Concordo Com Tudo Verdade Não É Porque Existem Áreas Que Tem Outros Pastores Que São Responsáveis Eu Sei Que Naquela Área É A Graça Que Deus Deu Para Eles E Não Deu Para Mim É Claro Que Eu Posso Intervir Mas Eu Sempre Tenho Coração Para Entender Cara O Diego É O Pastor De Adoração É Para Ele Que Deus Deu Essa Graça Eu Quando Eu Toco Até Campainha Fica Desafinado Então Essa É Graça Que Deus Deu Para Ele Então Eu Preciso Sempre Ter Uma Disposição De Entender Que Ele Vai Eu Vi Coisas Que São Dessa Área Algumas Coisas Eu Faria Diferente Muitas Então Não É A Gente Pensar Igualzinho Sobre Tudo Mas Nós Temos A Mesma Forma De Pensar O Que É A Mesma Forma De Pensar É Entender Que Apesar Das Nossas Diferenças A Gente Vai Prezar Pela Unidade A Gente Vai Prezar Um Pelo Outro Que Nós Precisamos Ter Um Procedimento Pacificador Paulo Fala Ali Que Nós Precisamos Ser Unidos De Alma E Temos O Mesmo Sentimento Uns Com Os Outros Que É O Sentimento De Amor A Gente Pode Ter Diferência Diferença Dificuldade Mas Eu Amo Você Então Eu Penso No Meu Relacionamento Com Você Com Amor Eu Posso Estar Brabo Com Você Mas Quando Eu For Te Confrontar Eu Vou Pensar No Amor Que Eu Tenho Por Você E Até O Meu Confronto Vai Ser Motivado Por Amor A Gente Precisa Entender Que Nós Podemos Ter Diferenças E Nós Podemos Nos Respeitar Também A Gente Precisa Entender Que Aquilo Que Nos Une É Maior Do Que Aquilo Que Nos Separa Que A Nossa Unidade É Mais Importante Do Que Detalhes Periféricos Isso É Pensar Da Mesma Forma Não Igual Sobre Todas As Coisas Mas Da Mesma Forma Alguém Já Disse Que Sobre As Doutrinas Elementares De Cristo Nós Precisamos Ter Concordância Nas Demais Tolerância E Em Tudo Amor Você Entende Que Se Todos Nós Tivemos Esse Coração Não Na Base A Gente Tem Que Ter Concordância Nas Demais A Gente Tolera As Diferenças E Em Tudo A Gente Tem O Amor Se Nós Todos Pensarmos Assim A Gente Pode Pensar Muito Diferente Sobre Algumas Coisas Mas Nós Temos O Mesmo Modo De Pensar O Mesmo Caminho Agora Irmão Vão Há Há Sacrifício Para Manter A Unidade Muitas Vezes No Nosso Relacionamento A Gente Vai Precisar Entender Se Compadecer Ter Empatia Pensar Não Só No Que É Nosso Mas Do Outro Que Nem Sempre Pode Ser Do Nosso Jeito Nós Precisamos Entender Que Nós Precisamos Abrir Mão De Alguns Direitos Sabe Que Direitos São Esses É O Direito De Ficar Maguado O Direito De Ficar Brabo O Direito De Ficar Quieto E Não Dizer Que Eu Me Maguei A Gente Não Tem Mais Esses Direitos E Entenda O Que Eu Vou Um dos Grandes Sinais Você Quer Saber Seu Nível De Maturidade Espiritual Um Dos Grandes Sinais Da Maturidade Não Só Emocional Como Espiritual É A Capacidade De Nós Não Nos Ofendermos Aonde A Maturidade Cresce Aqueles Mimimi E o Sentimento De Ofensa Ele Diminui Primeiro Coríntios Capítulo 13 Diz Que o Amor Não Se Ressente Do Mal O Amor Faz Com Que Você Sofra O Mal E Libere Perdoe Esqueça E Siga Adiante É Muito Triste Irmão Eu Estou Fazendo Eu Estou Pastoreando Estou Cuidando De Gente Há Muito Tempo A Primeira Vez Que Eu Fiz Discipulado Foi Em 96 A A gente Está Falando De Quase 30 Anos Atrás E O Que Eu Percebo Em Toda Minha Caminhada Cristã É Que Muitas Vezes As Pessoas Perdem Coisas Preciosas Que Podiam Acontecer Na Sua Vida Por Causa De Pequenas Coisas Elas Perdem Coisas Preciosas Que Podiam Acontecer Na Sua Vida Porque Elas Ficam Ofendidas Porque Elas Não Têm O Hábito De Olhar No Olho Dos Seus Irmãos E Consertar As Coisas Porque Elas São Milindrosas Porque Elas Vêm Tudo Como Uma Ofensa Pessoal Porque Elas Preferem Falar Com Um Monte De Gente Que Elas Ofenderam Menos Com Quem Causou Ofensa Porque Elas Querem Guardar No Coração Que Estão Chateadas Que Estão Ofendidas Sabe Que É Isso É Imaturidade Emocional E Também Espiritual Então Tem Gente Querido Que Vive Se Ofendendo Com Tudo Se Isolando Sempre Cheios De Milindres São Pessoas Espiritualmente Imaturas E Sabe O que É triste É Que Todo Mundo Que Está Envolta Percebe Isso Menos Elas 1 Coríntios Capítulo 13 Versículo 5 Vai Dizer Que O amor Não Suspeita Do Mal Irmão Do Céu Se Esse Mandamento Fosse Uma Condição Para Salvação Estava Todo Mundo Quase No Colo Do Capiroto Você Sabe O que É O amor Não Suspeita Do Mal É Você Ter Eu Quero Dar Uma Honra Para Ele O Pastor Luciano Ministrou Isso Muito Ao Meu Coração Irmão Tinha Uns Caras Que Colavam Luciano Às vezes Que Era Um Encosto Se Ele Fosse Na Universal Com Esse Amigo Ele Voltava Sozinho Todo Mundo Está Vendo Quantas A gente Chegou Luciano Esse Cara Quer Se Aproveitar De Você Luciano Esse Cara Não É Isso O Luciano Sempre Pensava O Bem Ele Sempre Dava O Benefício Da Dúvida Para Pessoa Até Que Tivesse Uma Prova Da Má Intenção Então Isso Querido Eu Guardei Isso No Meu Coração E É Um Exercício Para Mim De Todos Os Dias A Dani Diz Que Eu Fico Até Meio Troxo Às Vez Mas Eu Procuro Sempre Pensar O Bem Eu Sempre Procuro Não Mas Não Foi Por Mal Ele Fez Isso Para Mim Mas Ele Está Ferido A Pessoa Foi Grosseira Mas Ela Deve Ter Tido Um Dia Ruim Agora Tem Gente Irmão Ouça Isso Qual É O Contrário Disso Tem Gente Que Acha Que Tudo É Contra Ela Ela Sempre Pensa O Mal Sempre Ela Acha Que Fizeram De Propósito Contra Ela Ela Acha Que Sempre Estão Contra Ela Sempre Estão Com Inveja Dela Tem Gente Que Vai Querido Para Os Ambientes Seja Faculdade A Empresa E É Chato O Cara É Chato É O É O Dom Dele Aí Fala Se Pessoas Me Perseguem Porque Eu Sou Crente Não Te Perseguem Porque Você É Chato Tem Gente Tem Problema De Relacionamento E Essa Pessoa É Orgulhosa Irmão Olha A Combinação Desgraçada Do Satanás É Tipo Misturar Leite Com Manga O Cara Acha Que Todo Mundo Está Contra Ele E Ele É Orgulhoso Então Ele Sempre Tem Problema De Relacionamento E Olha O Que Ele Acha Ele Acha Que Todo Mundo Tem Inverja Dele Porque Ele É Muito bom Irmão Eu Vou Em Todos Os Ambientes Eu Tenho Problema E Eu Discerni Por Que Sabe Por Que Porque Eu Sou Tão Bom Que As Pessoas Se Sentem Ameaçadas Por Então Elas Têm Inverja De Mim Elas Têm Medo Que Eu Pegue O Lugar Delas Então Essas Pessoas Acham Que Sempre Tem Alguém Querendo Pegar O Lugar Delas Que Sempre Tem Alguém Dando Uma Indireta Para Ela Que Ninguém Gosta Dela Elas Pensam Sempre O Mal E Sabe Que É Pior Elas Sofrem Esse Mal Como Se Ele Fosse Verdadeiro Mesmo Quando Ele Não Existe A Consequência Disso É Que Essas Pessoas Ficam Amargas Ressentidas Infelizes Inverjosas E Elas Acabam Sempre Patinando No Mesmo Lugar E Acabam Tendo Um Amadurecimento Emocional Espiritual Muito Lento Isso Quando Não Andam Para Trás Então As Nossas Relações Com Corpo De Cristo Nos Amadurece Elas Nos Fortalecem Nos Santificam Nos Lapidam O Nosso Processo De Santificação Ele Passa Pelos Entranháveis Afetos E Misericórdias O Meu Convite Para Vocês Aqui É Para A Gente Voltar Querido A Simplicidade Que A Gente Esqueceu A Gente Está Vendo O Está Acontecendo Lá Em Israel Irmão Se O Anticristo Vier Se O Pau Fechar A Grande Tribulação Vier Não Vai Adiantar Ter Uma Estrutura Incrível Ter Milhares De Seguidores No Instagram Ter Telão De LED Ter Se A Gente Não Tiver Os Entranháveis Afetos E Misericórdias Então Quando Paulo Começa A Falar Eu Estou Sofrendo Cadeias Eu Estou Preso Isso Vai Alcançar Vocês Como Vocês Se Blindam Tenham O Mesmo Espírito Tenham A Compaixão De Cristo Tenham Entranháveis Afetos E Misericórdias Sabe Por Que Se Vocês Tiverem Isso Entre Vocês Nada Vai Poder Abalar A Unidade De Vocês Como Igreja Agora Isso É Uma Decisão Gente Talvez Você Tenha Vivido Igreja De Um Jeito Totalmente Diferente A Sua Vida Inteira Eu Estou Dizendo Que Todo Mundo Vai Estar Na Minha Na Mesa Do Farley O Tempo Inteiro Quase Quase Mas Não Existe Igreja Verdadeira Sem Entranháveis Afetos E Misericórdias Sem Essa Troca De Vida Sem Mesa Sem Relacionamento Você Pode Vim Aqui Todo Domingo 40 Dias A gente Fez Jejum E Oração Estava Aqui Todo Dia Mas Se Você Não Tem Relação Com As Pessoas Você Não É Igreja E Você Não Vai Passar Por Esse Processo De Amadurecimento E Santificação Agora Talvez Muitos De Vocês Tenham Medo De Abrir O Seu Coração Porque Foram Feridos Que Foram Magoados Que Foram Abusados Porque Você Abriu Seu Coração Espalharam Isso Para Outras Pessoas Porque Você Criou Um Afeto Profundo Com Alguém E O Dia Que Se Falou Que Ia Mudar De Igreja Essa Pessoa Nunca Chuta Que Laço Talvez Você Dedicou Sua Vida Para Alguém Você Falou Cara Deus Mandou Ir Para Outro Lugar E Essa Pessoa Não Responde Mais Sua Mensagem Não Fala Mais Com Você Saiu De Um Lugar E O Pastor Ligou Para Todo Mundo E Falou Para Não Se Relacionar Mais Com Você E Aí Isso Traz O que Traz Medo De Você Entregar Seu Coração Para Relacionamentos Profundos E Íntimos Talvez Você Tenha Medo De Abrir Sua Casa Dispor Seus Pecados Quando As Pessoas Entrarem Na Minha Casa Na Minha Vida Eles Vão Ver Que Eu Tenho Problema Com A Minha Esposa Eles Vão Ver Que Meu Filho Me Desrespeita Eles Vão Ver Que A Gente Está Numa Situação Financeira Difícil Cara É Justamente Aí Que A Igreja Precisa Entrar Irmão Essa É Uma Mensagem Assim Não Essa Mensagem Mas Essa Mensagem Da Mesa Dos Relacionamentos É Uma Mensagem Do Meu Coração Eu Acredito Que Eu Vou Carregar Essa Missão Esse Encargo Para O Resto Da Vida Agora Talvez Você Está Aqui Você Tenha Dificuldade Se Você Sabe Que A Gente Não Pode Ouvir Uma Mensagem Como Essa Sem Ter A Oportunidade De Dar Uma Resposta Para Jesus Irmão O Coração Da Gente É Uma Coisa Muito Louca A Mente Da Gente Algumas Coisas Se Tornam Tão Difíci Que Massacram A Gente As As que vai te matar se você falar que vai perdoar, mas o meu papel aqui como seu irmão, não só como seu pastor, mas como alguém que tem o mesmo sangue, a mesma carne que você, a mesma vida, correndo e retornando entre nós, eu preciso tentar te ajudar a ir para esse lugar, queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse seus olhos, talvez você seja uma dessas pessoas que foi ferido, que tem medo, talvez você nunca nem foi ferido, mas você tem muito receio, você tem muito medo de abrir seu coração, de expor sua vida, talvez você está aqui, você está congregando, você está amando o que você está vivendo, mas existe alguma coisa aí, que está te impedindo de entrar, para esse lugar de dividir sua vida, você precisa de ajuda, e se o clamor do seu coração nessa noite é Deus, me ajuda a entrar nesse lugar, me ajuda a entender, me ajuda a me render a isso, talvez você é alguém que nunca teve amigo direito, amizades profundas, fala Jesus me ajuda, eu preciso aprender, eu preciso me entregar e entrar nesse lugar, se você é uma dessas pessoas, eu queria que você viesse aqui para frente, se precisar a gente mexe cadeira, a gente abre espaço, não fica esperando ninguém, não, vem aqui, abre o seu coração, fala Jesus me ensina, a ser igreja assim, me ajuda a abrir minha vida, me ajuda a ter coragem, me ajuda a entregar meu coração, me ajuda, me ajuda a ser transparente, a ter amigos de verdade, a encontrar pessoas, para quem eu vou conseguir abrir meu coração, sem restrições, sem limitações, irmão, vem aqui para frente, não fica esperando ninguém não, eu vou pedir para os pastores, os diáconos, que a gente possa abraçar essas pessoas, orar com elas, Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor, enquanto eu oro, você pode continuar vindo aqui para frente, eu tenho certeza, que existem muito mais pessoas, não tenha vergonha irmão, exposição, isso é o corpo, não tenha vergonha, de se expor, de se mostrar, de mostrar a sua dificuldade, Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, para que nós consigamos entrar nesse lugar, Senhor, nos ensina, a ser essa igreja verdadeira, de relacionamentos profundos, íntimos, verdadeiros, sinceros, nos ajuda, quebra toda religiosidade, quebra toda mentira, quebra toda ferida, mágoa, engano, decepção, nos leva para esse lugar, de cura, de entrega, Senhor, nos convence, abra seu coração, fale da sua dor, fale da sua dificuldade, por favor gente, pastores, diáconos, me ajudem a orar, com os irmãos, 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 Tchau, tchau.